Olá, eu sou Luíde Oliveira, está começando mais um WTN Saúde. Nós vamos conversar hoje com o doutor Roberto Sporchatti, que é cardiologista e é presidente da Sosserge. Doutor, o que representa a Sosserge? Luíde, a Sosserge representa o segundo maior grupo de cardiologistas do Brasil. Somos mais de 2 mil cardiologistas, uma sociedade com mais de 50 anos e representa, portanto, a oportunidade da troca de informações e do aprimoramento de nós, cardiologistas do Rio de Janeiro. Qual é o valor que o senhor dá para as sociedades não governamentais organizadas, como é o caso das sociedades médicas? Um dos desafios para o profissional médico, todas as áreas, mas eu acho que o médico sempre teve a tradição de buscar o conhecimento, o aprimoramento científico permanente. Numa sociedade de cardiologia, isso se torna mais fácil. Então, um dos principais motivos, a razão da existência da sociedade de cardiologia, da Sosserge, é esse aprimoramento científico. Depois que nós saímos da faculdade, é uma dificuldade para todos obter essa informação. A educação continuada é fundamental. A educação continuada é o motivo maior das sociedades médicas. E esse é, naturalmente, um dos desafios da nossa gestão. A Sosserge tem já uma tradição de eventos. Nós organizamos, no mês passado, um evento com mais de 2 mil cardiologistas aqui no Rio de Janeiro. Temos um programa mensal de reunião. Temos um programa de atualização e aprimoramento pelo interior do estado do Rio de Janeiro. Agora, em outubro, acontece o sétimo congresso fluminense de cardiologia. Temos, portanto, dois eventos importantes científicos. Então, esses são já os eventos que representam a força da sociedade, que, naturalmente, estamos todos muito animados em dar continuidade a esse projeto de desenvolvimento científico. Qual o peso, em ordem de grandeza, qual o peso das doenças cardiovasculares na população em geral? Esse é um fenômeno não brasileiro, mas sim mundial. As doenças cardiovasculares, elas representam a principal causa de mortalidade no mundo ocidental, pelo menos. Essa estatística, esses números, eles são já conhecidos há décadas. E a previsão para 2020, para 2030, é que, apesar de haver uma modificação na relevância das causas de morte, a doença cardiovascular, a doença vascular cerebral, permanecerão como as duas principais causas de óbito na população. Daí o desafio de melhorarmos a prevenção das doenças cardiovasculares. O que a sociedade, a Sociedade de Cardiologia, fazem pelo público em geral, pelo paciente? No objetivo de educar o médico, vem também o objetivo de educar a população. Nós temos uma série de atividades, tanto nas instâncias municipais, estaduais, federais, mas a Sociedade de Cardiologia do Rio de Janeiro, ela tradicionalmente tem também atividades voltadas para o público leigo. Há, de alguma maneira, uma sintonia com a Sociedade Brasileira de Cardiologia. O desenvolvimento que nós chamamos de dias temáticos, são dias voltados à prevenção da hipertensão arterial, o dia do colesterol. E essas são iniciativas que têm que ser ainda mais intensificadas. O alcance ainda é pequeno, porque o desafio é muito grande. A conscientização, infelizmente, por vezes, ela só vem após uma complicação. O paciente entende que precisa tratar o infarto depois que ele já passou pelo hospital. E nós, então, temos uma prevenção ainda incipiente. Então, é necessário um grupo... Claro, quanto mais informação, menor a chance de você chegar complicado no hospital. Exatamente. Essa é a importância da informação. E nós temos o desafio de implementar uma estratégia que parece ser a mais eficaz, que é educar a criança. A criança, quando aprende na escola o que ela pode comer, o que ela tem que evitar, a relevância da atividade física, quando ela aprende que ela não pode fumar, ela leva isso para casa. Faz parte de uma medicina preventiva, né? Essa medicina preventiva, nós precisamos cuidar mais da criança. Ela é, entre aspas, uma ferramenta muito útil para a educação da população adulta. Então, nós precisamos ampliar a nossa linha de atuação junto à população. Levando em conta ainda a responsabilidade da Sociedade de Cardiologia, a Sosserge, no caso, vocês dão algum apoio ainda ao cardiologista nas questões de processos, junto ao CRM e outras... A atribuição do acompanhamento da prática médica é do Conselho Regional de Medicina. As suas diversas câmaras técnicas, nas diversas especialidades. E, naturalmente, a Sosserge tem também um assento nesses debates. Então, não só um colégio de cardiologistas que compõem essa câmara, mas a Sosserge tem sempre a interação... Uma ligação estreita, né? Uma ligação muito próxima no que diz respeito ao acompanhamento da prática médica. Nessa sua atual gestão, que é recente, quais os desafios que o senhor pretende enfrentar daqui para frente? A Sosserge vem em crescimento. Nós precisamos manter esse movimento de trazer mais cardiologistas, mas já é uma tradição a reunião científica da Sosserge. O desafio maior talvez seja levar uma mensagem mais sólida, uma mensagem de um alcance maior para a população. Então, cuidamos do que já fazemos nas nossas reuniões científicas, mas queremos uma parceria maior com as instituições públicas, as outras instituições não governamentais, para que chegue uma mensagem melhor elaborada e que possa ser efetivamente incorporada no dia a dia de todos os cidadãos do Rio de Janeiro. O senhor acredita, então, que dessa forma o projeto Esculapio, produzido pela Publitape, valoriza, fortalece a sociedade de cardiologia? O projeto Esculapio é um projeto muito importante. Teve sempre à frente um colega cirurgião cardiovascular, o doutor Alexandre de Piramides, o idealista, e a semente por ele plantada germinou e tem que ser cuidada. É um projeto que preserva a memória, através do acompanhamento por entrevistas, reportagens, com os nomes mais importantes da cardiologia nacional, e a memória é a base do nosso futuro. Por mais difícil que possa ser, acreditamos que a Sosserge tem forças de mobilização de parcerias para dar continuidade nesse projeto. Entendemos que é fundamental para a cardiologia, não só do Rio de Janeiro, para a cardiologia nacional. Doutor Roberto, é um prazer para mim e um privilégio poder entregar aqui o CD, ou na verdade o DVD atualizado do projeto Esculapio, com uma carta de agradecimento à sua presença aqui. Foi muito elucidativo ter tido você aqui hoje, conversando conosco. Luiz, o prazer e a honra é não só minha, mas da Sosserge. Agradeço, conheço já todo esse conteúdo, mas é muito importante que fique registrado, ele estará no acervo da Sosserge. E queria também deixar uma mensagem da nossa disposição em estar recebendo a todos. Queria lembrar que nós temos o site www.sosserge.org.br com conteúdo científico para os profissionais e também com conteúdo para a população. Creio que é uma boa oportunidade de interagirmos e eu agradeço muito essa oportunidade. Obrigado, doutor. Até uma próxima. O WTN Saúde vai ficando por aqui. Até a próxima. O WTN Saúde vai ficando por aqui.